Ela está dançando ela? Ela está ouvindo ela usando o meu celular e botando o boneco dela para dançar. Diz-me, você já lhe faz. Ela faz o chão de loco e o colores que se estava fazendo. Agora, isso vai ser importante. O que é isso? E aí 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 E aí